Salve rapaziada, tag na área dessa terça-feira dia 28 de agosto, agora acertei né? Vamos falar aqui sobre a volta de Street of Rage, remaster de Onimusha e muito mais, vamos lá! Mas antes de a gente começar, vamos falar aqui sobre a GameXP, maior e melhor evento de games do Brasil que vai rolar de 6 a 9 de setembro no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. GameXP vai ter aí várias atrações de esportes, vamos ter campeonatos em duas arenas incluindo o final do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege, etapa do Brasileirão de Just Dance vamos também ter torneios de CSGO, Clash Royale e muito mais. A GameXP vai ser o primeiro game parque do mundo com muita atração legal, então não perca, compre já o seu ingresso em gamexp.com.br e não se esqueça também de assinar aqui o canal do The Enemy porque a gente é o veículo oficial da cobertura da GameXP, teremos transmissões ao vivo e muito mais. A Electronic Arts suspendeu três etapas das qualificatórias do Madden Major Classic que foi o campeonato interrompido pela tragédia que deixou dois mortos e onze feridos em Jacksonville, na Flórida. Em uma nota, o CEO da empresa, o Andrew Wilson, classificou essa tragédia como um ato horrível e sem sentido de violência e diz que a Ace está trabalhando para responder a essa situação que eles chamam de terrível. As duas pessoas que perderam a vida nesse ataque foram o Taylor Robertson e o Elijah Clayton, os dois eram competidores profissionais de média. Passando agora para notícias um pouco mais alegres, Fortnite ganhou um misterioso cubo roxo em seu mapa no modo Battle Royale. Até agora tudo o que se sabe é que o cubo muda de lugar periodicamente e que tentar atirar nele ou arremessar alguma coisa nele acaba fazendo o jogador morrer. Certamente esse cubo deve ter a ver com a narrativa que a Epic Games está fazendo no mapa do Battle Royale já há algumas semanas. Vale lembrar que o céu do mapa teve aquelas rachaduras e que objetos desapareceram do mapa e acabaram aparecendo na vida real. Fora dessa narrativa, a Epic anunciou que vai parear jogadores que joguem o game com mouse e teclado independentemente da plataforma. Ou seja, se você joga com mouse e teclado no Playstation 4 ou no Xbox One, por exemplo, você vai jogar em um servidor separado de quem joga com o controller. Essa mudança faz bastante sentido porque a gente sabe que mouse e teclado fazem uma diferença tremenda em jogos de tiro. Então tá certa a Epic Games aí. A Capcom vai resgatar aí uma franquia que muita gente gosta aqui no Brasil, só que talvez não da maneira como a gente queria. Vai ser um remaster de Onimusha Warlords, clássico game do Playstation 2, do Xbox e do PC. O remaster vai sair pra Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC em 15 de janeiro de 2019 e vai trazer aí a proporção 16.9 widescreen, gráficos retrabalhados e também um modo easy acessível desde o começo. Tudo bem que muita gente provavelmente preferiu um remake do que um remaster, mas a gente sabe como é que a Capcom trabalha, né? Normalmente eles lançam um remaster, uma coletânea e aí aparece aí um jogo novo. Vamos torcer pra que esse seja o caso. Outro game clássico que está voltando a Streets of Rage com uma continuação. Streets of Rage 4 foi anunciado oficialmente na última segunda-feira pela publisher Dot Emu Games. Eles não falaram data de lançamento nem plataformas, mas mostraram o primeiro trailer do game que traz de volta aí todo o esquema clássico de jogos de beat'em up. Mas agora a gente quer saber de você, o que você achou aí dessas voltas de Streets of Rage de Onimusha? Deixa sua opinião aqui nos comentários, não se esqueça de curtir o vídeo e de assinar o canal. Valeu!